Boa noite, senhoras e senhores. 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 em sempre querer ser o melhor. Faça o melhor, seja o melhor. Mesmo nossos pais, gerações passadas, eles nos diziam você tem que ser o melhor de todos. Seja na escola, seja na universidade ou mesmo em uma competição. No clube, onde for, você tem que ser o melhor. Isso que injetavam, estimulavam a pessoa, você tem que ser o melhor. Isso ocorre um perigo, porque se ele não consegue ser o melhor, aí vem uma decepção, uma frustração. E a vida não é assim. Não só no mundo, vamos dizer assim, físico, falando no mundo espiritual também. Também tem yeshiva de moda. Em Eres Israel, às vezes tem yeshiva da moda, que a pessoa tem que ir. Se você não entrar nessa yeshiva, então você... Mas tá bom, mas tem 40 lugares para 500 vagas, 500 alunos, tem 40 vagas. Não todos vão entrar. E tem sua forma de entrar, o conhecido, o não conhecido, tá bom, mas no final vão entrar só 40. E quem não entra, não serve? Não entrou nessa yeshiva, não entrou nessa universidade. Ou você entra na GV, o USP, senão zero. Segundo, não vale nada. Certo? O que acontece com uma pessoa que pensa que ela tem que entrar no melhor, ser o melhor? Isso é grave. Ele tá abrindo uma porta, já tá pedindo uma frustração. Quem falou que você tem que ser o melhor? Você tem que dar o melhor de você, isso sim. O melhor de você, sim. O máximo que você pode. Mas não significa que você tem que ser melhor em relação aos outros, porque você se compara. Então a pessoa não consegue entrar nessa universidade, não consegue entrar nessa yeshiva. Então ela vai ficar agora com trauma a vida inteira? Ele vai ser considerado agora de segunda? Segunda categoria? E infelizmente, as pessoas tentam dizer, se você não entrou nesse lugar, se você não chegou com essa medalha, se você não chegou com esse trabalho, com esse curso tal, então sabe o que é Loh Shavé? Não vale nada. Vem a decepção e acabou. Então a pessoa, por exemplo, não entra na yeshiva, então não quer estudar mais. Não entro nessa universidade, não quero me formar mais. Vem o Rav e diz, Loh Alecha Melachá Ligmor. Você não, Hashem pede de nós, certo? Não você fazer um trabalho que você saiba que você vai chegar lá, vai ser o melhor e vai concluir. Tatril. Começa. Eu falo isso muitas vezes para mim. Porque muitas vezes, cada um de nós tem desafios na vida. então aí você começa a pensar demais. E você diz, eu vou assumir essa responsabilidade. Tá bom, eu vou assumir de A até Z. Mas eu começo. Mas quem garante que eu vou conseguir, certo? Essas expectativas, conseguir chegar lá. Eu comecei. Muitas vezes eu coloco isso na esteira. Eu quero fazer X quilômetros. Eu não consigo. O Márcio não consigo. E a próxima vez eu sei que tem um pouquinho mais devagar porque eu fui muito rápido. Tá bom. Mas eu comecei a fazer esse exercício. Não só no exercício. Na vida do dia a dia da pessoa também tem que ser assim. Loh Alecha Melachá Ligmor. Não vale só quando termina. O problema me emete é que só se faz festa quando termina. Siúm, 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 siúm. Esse é um problema. E se não tem siúm, eu não consigo terminar o livro inteiro. O Talmud é gigante. Certo? As Mishnayot são gigantes. Vamos falar na nossa língua. Eu não consigo. Então não tem festa. Não tem alegria. Só quem termina tem direito de ficar alegre. Não está certo. O Ravim diz Loh Alecha Melachá Ligmor. E às vezes a gente pensa demais. Então por isso desanima. Porque eu sei que não vou conseguir chegar até lá. Isso é Yetzirará. Mas muitas vezes grandes dos nossos povos do nosso povo grandes, grandes eles se equivocaram por ter olhado além sabendo que não iriam conseguir esse futuro. Por exemplo, só olhar para frente e se dar o mal. Muitas vezes, como sempre, não vale a pena saber o futuro. Vive o presente e faz o melhor que você pode. Por exemplo, Rizquial Amelach, Tzadik. Só que ele não casou. Ele não queria casar. Porque ele sabia o futuro que ia ter um filho que não ia ir no caminho de Hashem. Ia colocar uma estátua no Echal do Beto Amigdash e ia fazer a Vodazará. Então ele falou não vou casar. O raciocínio dele está certo ou está errado? Falem, está certo. Que eu vou trazer agora uma pessoa que vai provocar o povo de Israel fazer idolatria? Melhor não casar. Só que Hashem não falou que é certo. Hashem mandou o Nabi. E falou qual é a obrigação da pessoa? Qual é a obrigação? Casar ou não casar? Casar, casar. Muito bem. Se ele tem a obrigação de trazer filhos, tem. Certo? Tem que trazer filhos. Agora eu pergunto. Que filhos tem que trazer? Bons ou ruins? Está na minha mão? Exatamente. Esse foi o erro. Ele sabe que tem que casar, mas ele sabia que ia trazer filhos não bons. Espera aí. Hashem mandou trazer filhos ou trazer filhos bons? Hashem mandou trazer filhos. Até onde vai? Até onde eu posso? Trazer filhos. Se é bom ou não é bom, não sou eu. Eu posso ajudar, educar. Eu vou trazer exemplos que eu levo comigo isso. E eu falo para as pessoas que me acompanham ouviu isso de mim muitas vezes. Vamos pegar a Esav e Iacov. Dois irmãos. Tiveram o mesmo pai? Hã? Sim. Quem era o pai de Esav e Iacov? Quem era o pai? Itzhak. E quem era a mãe? Rivkah. A mesma mãe. Não vem dizer que é outra mãe, que é outro pai. É a mesma. Tanto Itzhak como Rivkah, pai de Esav e Iacov. Tiveram a mesma educação? Sim. E o que Itzhak podia fazer se a Esav saiu dessa forma? Ele fez o máximo. Ele educou o máximo que estava ao seu alcance. Não tem para fazer contas. Esse é o problema que Rizkiau fez. No final, ele acabou casando e teve, né? Ficou vivo 15, 20 anos. Mas o problema é você precisa casar, case. Até onde eu vou? Casar. Até onde eu vou? Precisa ter filhos? Precisa ter filhos. Se vai ser bom ou não, é livre-arbítrio dele. Eu posso ajudar, educar, que nem Itzhak, que deu a melhor educação para a Esav. Mas saiu a Esav. Então não vem dizer que se ele sabia que ia sair a Esav, não ia dar a luz de a Esav. Não. A obrigação de cada um é agora, é de casar e ter filhos. Isso é um exemplo do Bekola Haim Shilano em todas as nossas vidas. Porque a pessoa tem que ter em mente que ela deve fazer o máximo até o seu alcance. Às vezes é o meio do caminho, não é final, não é chegar. Moshe Rabbein não tinha que escolher três cidades e refúgios e tinham que ter seis. E ele não ia entrar em Eres de Israel e ia só para escolher mais três. Só ia funcionar a cidade de refúgio depois que entrasse em Eres de Israel. E Moshe Rabbein não fez o quê? Fez a obrigação. Até três, eu consigo três. Ah, só consegue, tem que ser seis. Mas ele não ia entrar em Eres de Israel. Então até onde que ele foi, conseguiu. Assim é a vida da pessoa. Quais são as circunstâncias o máximo possível, a capacidade da pessoa? Tem que fazer o máximo. Uma coisa que eu falo, isso eu falei duas vezes, um churro de segunda noite de Amunay e Bitachon. Eu não sou responsável, certo? Vamos ver. Se eu faço a coisa certa, Bezrat Hashem, que boreolam me traga a Tzlachá, o sucesso. O sucesso, certo? O após, o meu ato, está na mão de Hashem. A minha obrigação é fazer. As consequências, a Tzlachá, os resultados, é Hashem que decide. É Deus que decide. Não sou eu. Eu tenho a minha obrigação de fazer coisa certa. Faz coisa certa, o que for gerar disso, Bezrat Hashem, que Hashem me ajude. Mas não está nas minhas mãos. Eu tenho que fazer o certo, o que for o fruto, Bezrat Hashem, que Hashem me ajude. Mas eu não sou, a princípio, como diz assim, que a Tzlachá está na minha mão. Se eu não vou ter a Tzlachá, que nem Moshe Rabbein podia dizer, se eu não vou fazer as seis cidades de refúgio, então eu não vou fazer três. A pessoa possa dizer, é tão difícil cumprir Shabbat, tem leis de Shabbat, 24 horas, 25 horas de Shabbat. É difícil. Começa um pouquinho, 20 minutos antes de pôr do sol, termina as estrelas de sábado à noite, o que nós falamos para ele? Começa. Começa a sexta noite. Não pensa o que vai ser até amanhã à noite. Como eu vou suportar o Shabbat até amanhã à noite. Como eu vou suportar? Isso, o Yetzirará, o Yetzirará faz a pessoa olhar que o serviço é grande, é impossível. Quem mandou se abraçar tudo isso aqui? Tem sexta noite e tem sábado. Vai por etapas. Começa a dizer, bom, tem sexta noite, deixa eu cumprir sexta noite. Cumprir sexta noite e amanhã tem até o almoço. Vai indo por etapas. Não pensa todo o Shabbat. Tudo também em cachorro, pode ser assim. Agora eu tenho vontade de comer hoje uma coisa. Sabe o quê? Amanhã vou comer. Vamos fazer a tática do Yetzirará. Não, deixar de comer minha vida inteira X coisa eu não consigo. Mas é demais. Não, o mês inteiro você está me pedindo a semana inteira? Não. Tá bom, então só hoje à noite. Hoje à noite. Amanhã eu como. Chega amanhã faz a mesma tática. Hoje eu contei. Amanhã pensa igual. Hoje. Deixa eu falar a mesma coisa. Balabait. Certo? A conduta dele vir frequentar o Betac Neset. É muito difícil. difícil. Mas se ele não começar. Pelo menos começa. Então, eu particularmente acho que o Balabait quando vem no Betac Neset de manhã e à tarde ele volta diferente para casa. Mas você vai me dizer agora vou ter que vir todos os dias na sinagoga. é muita coisa. É muita coisa. Ou vou de manhã ou vou à tarde. Sabe o quê? Tenta um dia. Vem isso era por nós. Ele ficou na Sibéria e foi colocado para fazer shmirá aguardar o acampamento no frio muito frio e justo caiu ele fazer a shmirá no acampamento sexta noite de Shabbat. E eram dois por acampamento e ele tinha que ficar lá na Sibéria no frio. Ok. Que rio do Shabbat tem nenhum. Ele não está aprofundando no Shabbat ele ia ficar tá bom aguardando a pé ficar olhando. Só que a shmirá que antecedeu a dele a guarda que antecedeu a dele eles os caras tiraram a capota aquela gigantesca de pele do frio e penduraram numa árvore. E nós temos a proibição de pegar coisas no Shabbat de uma árvore e eu pendurar uma coisa numa árvore. Quando ele viu isso falou uau o que eu faço agora? nós podemos dizer ele começou a pensar assim bom já como é perigo de vida nesse frio na Sibéria então não tem isso daqui de tirar o por é de nossos sábios então deixa eu é perigo de vida eu concordo que é perigo de vida mas quanto tempo de Ximera eu tenho uma hora ou duas horas então eu concordo cinco minutos eu consigo cinco minutos eu consigo ficar sem o casaco eu consigo então ele ficou cinco minutos deu posso ficar mais cinco minutos consigo acabou ficando uma hora e meia duas sem o casaco ou seja esse é o sistema se ele ia pensar pergunto pra vocês ia ter que ficar a noite inteira duas horas sem o casaco ele ia conseguir não não ia dar então o que ele fez cinco minutos esse é o negócio não é na tua responsabilidade de concluir isso que etc faz vai indo de a pouquinho e se você concluiu a Shrecha muito bom seja louvado porque se uma pessoa sempre olhar não chega vai subindo vai devagar esse é um grande problema também vou agora citar alguns exemplos do Tanakh de Ruth por exemplo Ruth nós sabemos a história de Ruth de Elimelech Elimelech que era o sogro de Ruth que ele foi para Moab que tinha fome em Eres Israel Elimelech com Naomi foram embora com seus filhos e diz lá o Tanakh ele era muito rico mas por que ele foi embora ele se preocupa e ele tinha muito dinheiro falam uma coisa interessante não é que ele ia fechar a mão ele ia dar ele ia ajudar ele ia pensar eu tiro 10% agora vou ter que tirar 20% não tem problema vou tirar 20% mas tem um grande problema está cheio de Aniim eu não vou conseguir nem com 20% não vou conseguir sustentar toda essa pobreza então aí o que acontece melhor ir embora e o pensamento não é assim que os hajamim falam se você pega dentro de si eu preciso sustentar todos os pobres quem falou você precisa fazer a mitzvah e o que você consiga 10% 20% ajuda essa mitzvah se ele acha que a Melachalik mora eu tenho que concluir o que é tem que dar para todos os Aniim todos os Aniim não tenho o que eu faço se mandou e aí vem o Rafa não está certo você não está isento de de como chama de não cumprir está afundando um navio e eu tenho um bote dá para salvar duas pessoas qual o raciocínio certo salvo duas ou não salvo ninguém salvo duas lógico ah está certo pensar se eu não posso salvar todo mundo não salvo ninguém não é assim ló alecha melachalik mor morai ver a botai boreolam paga pelo ato e não pela conclusão isso tem muita diferença falam rachamim anachno amelim veem amelim nós nos esforçamos e eles esforçam outros povos nós ganhamos recompensa eles não por quê um marcineiro já trouxemos mil vezes exemplo se ele me faz a cadeira pela metade eu vou pagar a cadeira ou mesa pela metade vou pagar não mas uma conduta espiritual o que você estudar você vai ganhar mesmo que você não conclui o livro o capítulo a folha o que você se esforçar você vai ganhar no mundo lá fora não é assim conclui e você ganha Hashem ele diz você trabalha faz teu serviço mas eu não pago resultado ou seja resultado ótimo mas o que eu pago é que você se esforça eu faço tefilá fazemos tefilá para alguém que precisa de refugio elema precisa de cura e às vezes você vê que não se curou minha obrigação é de curar o Benadam ou rezar por ele rezar por ele não é de curar curar eu peço para Hashem mas não é para se frustrar porque se foi feito tefilá você fez tua obrigação que Hashem você faz tefilá para o próximo o problema é que a pessoa pensa em resultados e aí bate nele fica desanimado triste é terrível e o pior que deixa de aproveitar dos momentos bons também espirituais principalmente espirituais a gente chega e fala a Samer Bechelko Ezio Ashir que é o rico que está contente com com o que tem contente com o que tem não satisfeito com o que tem contente com o que tem não só no mundo físico isso certeza tem que ser assim mas também no mundo espiritual porque se uma pessoa também não está contente com o seu mundo espiritual não tem como ir para frente também uma criança que fica aprende o Aleph vem hoje o meu filho pequeno Abba aprendi o Aleph o que eu falo para ele? ah mas até o Taf não é esse simchá fazer alegria ah por que eu faço alegria Aleph você sabe o Aleph esse simchá olha como ele sabe que alegria como ele faz por que eu tenho que me alegrar que ele sabe o Aleph porque essa alegria me puxa para ele saber o Bet agora se eu olhar Aleph você sabe o Ati falta 23 até o Taf meu amor vai estudando eu dou um exemplo com o Aleph mas nós podemos pegar isso em toda a Torá inteira fez uma mitzvah fez uma metade de uma mitzvah você fez o teu máximo isso sim o máximo potencial tem que fazer não pode ser preguiçoso falamos isso na Mishnah passada que você tem que explorar o teu máximo aproveitar o tempo máximo que o dia é curto as obrigações você faz você consegue fez o máximo perfeito é isso que eu achei o problema mora e verabotai é que isso contagia eu falo isso para muitos pais eles pedem os seus filhos serem o melhor não o melhor dele o melhor o que o pai tem na mente e ele percebe falam eu não sei se é hajamim ou falam assim tudo o que nós pensamos os filhos já falam e tudo o que nós falamos nossos filhos já fazem os filhos sempre estão a um passo na frente e ele sente que o pai está desanimado está frustrado está decepcionado porque eu esperava de você um melhor você ser o melhor e se o pai não sabe o conselho do Rabitarfon vai trazer a destruição dentro da casa e do Horban destruição dentro da família de Rinurbanim acabou se ele não sabe esse conselho do Rabitarfon esse é o potencial desse Yelet porque eu estou dizendo que ele tem que ser o melhor de todos os Yeladim da Kitá porque ele tem que entrar nessa universidade estudar nessa Yishivah se não é melhor para ele e eu vi ele estudar ele deu o máximo não estou falando que ele está brincando a moda infelizmente entre nós é terrível hoje jovens e melhores faculdades pagam não estudam pagam trabalho pagam prova é triste isso e ainda falam que estão tendo aula particular pagam não estou falando que o cara foi passear foi numa praia foi aí outro faz por ele o trabalho não estou falando isso outro faz o como se chama o vestibular por ele não é isso ele se esforçou ele deu de sim certo ele soube explorar seu próprio potencial muito bom até que você chegou agora tem pais que não entendem isso acabam com sua família infelizmente contamina como eu sei que uma pessoa está contente ficar um dos melhores falando em Adar em Purim como um um sinal que uma pessoa está contente qual é? quando ele está alegre ele como eu sei quando ele está alegre quando ele sorri quando ele passa alegria faz os outros também ficarem felizes agora uma pessoa quando está triste ela também faz com que os outros fiquem triste mas o que a gente tem que fazer? sem mandar e o pai é o pai a mãe que fica triste e a criança como você quer ver a criança feliz antes de ontem me veio na cabeça uma ideia que não sei como mas um dia a Breseta se eu quero pôr em prática o sistema do Kumon é fantástico eu fiz isso em casa com algumas crianças minhas eu ressuscitei uma criança o sistema do Kumon é fantástico por quê? porque é tudo que nós estamos falando aqui se dá o nível da criança e você vai completando o teu nível na tua como se chama? na tua apostila e é desafio conforme teu nível a criança quer ir no Kumon não quer ir na escola quer ir no Kumon por quê? porque esse é o raciocínio eu entendo como é você num dia que as escolas não que eu sou um educador fizerem que nem o Kumon vai mudar tudo e eu falei com um grande educador que ele falou que está trabalhando para isso não é fácil e eu me disse na cabeça em fazer isso também em Guemará porque eu no Talmud porque eu vi alguns pais que estão muito tristes com seus filhos que não sabem estudar Guemará não sabem estudar o Talmud tem que fazer um Kumon de Talmud tem que fazer um Kumon de Alahá de Humash de Ivri tem que fazer não todo mundo nasce sabendo não todo mundo não dá hoje é assim que o espírito do Kumon qual é certo é chegar a um nível da criança mas não estou falando agora de criança estamos falando de nós muitas vezes nós também temos níveis espirituais e cumprimento oral mitzvot o que não pode ser preguiçoso então vamos tentar que cada um fazer seu máximo mas não desanimar ficar alegre que até onde aqui eu consegui Baruch Hashem Sameach e se não se você não vai tomar esse caminho você coloca como se chama torniot cheifot como se chama objetivos longe tem que ter objetivos a pessoa se não não vive também isso estimula né mas tem que ser as metas falamos na aula passada metas objetivos com raciocínio muitas vezes a pessoa não sabe pergunta para um amigo pergunta para o seu rap para sua morá moré até onde você acha que eu posso ter esses objetivos que eu consiga chegar para não me frustrar certo isso é muito importante tem um machal do Melech isso traz em Hachamim Requenem por que não precisa desanimar já falei isso muitas muitas vezes eu repito isso para mim outra vez Boreolam pede atos pede ações e não pede resultados machal uma parábola um exemplo de um Melech que tem um poço um rei tem um poço infinito ele chegou para pessoas dizendo você pega por favor balde balde e enche a água no mar coloca no poço só que o balde qual que era era uma cesta cesta de palha certo e você vai enchendo o poço chegou um começou o caminho do mar até o poço quanto sobrou atacou no poço um lá ficou decepcionado falou não consigo o outro falou o que acontece porque acontece não 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 consigo está furado a cesta não chega a água quem te deu essa cesta o Melech o que ele te pediu você pegar do mar até o poço você está fazendo isso estou ele te paga por dia sim paga por dia perfeito e por que você está triste não porque não chega a água quem mandou você fazer isso o Melech ele te deu o que a cesta ele próprio te deu a cesta ele mandou você fazer isso sim ele sabe que chega que não chega sabe está te pagando por dia está então por que você está triste está sem macho faz o que ele te pediu o que você pensa a mais para botar isso aqui é um exemplo para nossas vidas eu já falei isso muitas vezes eu repito nós temos obrigações de servir a Shem conforme as ferramentas que Boreola me deu e conforme a família que a Shem me deu conforme os filhos que a Shem me deu conforme os pais que a Shem me deu conforme a comunidade que a Shem me colocou o bairro onde eu moro a casa que eu tenho assim eu tenho que servir a Shem esse é o meu máximo quem me deu a cesta foi a Shem quem mandou servir o poço dessa forma foi a Shem sobre ou não sobre a Boreola você me colocou assim ele paga por dia qual é o teu problema ele entende as suas circunstâncias como você a capacidade que você tem Baruch HaShem é ele que paga não é que o mundo físico que eu peço para o marceneiro ele fala para mim não conseguiu terminar a cadeira à mesa porque eu odeio o que aconteceu algum problema familiar eu falo o que eu falo sinto muito mas o que eu quero a cadeira a Shem não é assim a Shem sabe eu te coloco eu fiz você fazer essa tarefa com sentimento meu que assim você tem que me servir eu não agora vou fazer contas de a Shem a Shem que é assim que eu sirvo ele assim me acompanharam esse assassino é muito importante muito importante para a pessoa não desanimar exemplos também da Torá a pessoa não deve dizer se eu não consigo então chegar até o topo não vou isso é Yetzirara puro Batia Batparó também trouxe esse exemplo me acompanha também a mim minha vida também ela está escrito que ela foi se banhar no Nilo a Hamim disseram que ela foi se banhar foi se converter fazer mikve sim porque eles questionaram isso porque falaram que ele foi se banhar no Nilo faltava no palácio de Paró uma sauna alguma coisa então a Hamas automática ela vai até o Nilo então foi se converter da onde que a Hamim sabe isso da onde tiram a humildade que ela foi se converter sabem qual é a prova porque está escrito na Torá quando ela viu as cestas de Moshe ela esticou a mão peraí o que você estica a mão pra que você não vai chegar até lá não existe o que que máximo ela podia fazer estava longe qual era o ato máximo que ela podia fazer qual esticar a mão aconteceu um milagre que esticou mas ela não sabia que ia esticar tanto a mão mas o máximo que ela sabia o que que eu posso fazer esticou a mão a pessoa não deve dizer bom já está longe então nem vou esticar a mão não estica a mão e o Shua falou no Shabbat anteriores no Betacneset foi escolhido líder depois de Moshe Rabenu quem não estuda a Torá que deixar os comentaristas acham ou vê o filme com Charlton Heston e depois não sei vem o Yoshua que era uma pessoa que estava do lado lógico estava sempre do lado de Moshe mas era a vez dele Moshe não imaginava que ia ser Yoshua sabem por quê? porque tinha acima de Yoshua 6.633 pessoas 6.633 pessoas acima de Yoshua de nível para ocupar o lugar de Moshe não estou falando tem 5 na minha frente Leavdi goleiro tem 3 reservas não tem 6.633 pessoas acima de Yoshua por que foi escolhido de Yoshua? alguns motivos um deles porque ele fazia o máximo que ele conseguia e a sede de querer sabedoria através de quê? o que eu sei fazer a Shem? arrumar as cadeiras do Betacneset? arrumar o Sidurim o Rumash os tapetes isso que ele fazia esse é o máximo agora se eu e o Sef sei que tem 6.633 pessoas para ocupar o lugar eu vou me inscrever ou não? nunca Yoshua não desanimou você quer que eu te sirva? que mentalidade o que eu sei? arrumar arrumar a Shem você quer eu sei ler dessa lógico a pessoa tem que fazer esse esforço cada vez se esforça mais aprender demonstrar para a Shem que você tem sede e querer crescer existe cada vez o Betrata Shem subir no potencial mas cada vez é o máximo que você consegue que nem o exemplo da esteira a gente conseguia um quilômetro depois de X tempo agora quem sabe vai dois um pouquinho mais três vai indo por que que a Shem colocou exercício físico? para aprender dele que também existe exercício espiritual o nível da pessoa tende a subir para o Betrata Shem se ele faz seu esforço por isso que falam Rahamim só que não chuta você não está isento faça até onde você pode e vem a Kadosh Balchul diz assim fala Rabi Tarfon vão te dar muita recompensa em matá-lo no Metorá se você suda Torá você vai ter uma grande recompensa e Boreolama é fiel em pagar só que anotei aqui o Midrash que às vezes a gente não vê o resultado em vida possa vê-lo mais para frente também a recompensa possa vê-lo mais para frente só para encurtar aquele Midrash daquele senhor que ele estava plantando perto de Erijó um figo Tená Tená bom não lembro agora a fruta mas demorava 70 anos para a árvore para rouba acho que é Dima não não era então demorava 70 anos para crescer ele já era um senhor de idade e o Romano chegou para ele falou mas você está plantando você vai colher isso aqui falou não meu avô plantou para mim eu estou plantando pode ser que eu viva mas também estou plantando para os meus netos bisnetos no final acabou vivendo ele foi visitar esse imperador romano e deu para ele ele levou as cestas de fruta e deu para ele cestas de moedas de ouro ou seja se a pessoa vai dizer se eu não vou viver não vou faltar então não vai plantar nada não tem que pensar vou plantar colher a recompensa às vezes a gente recolhe em vida às vezes com isso eu vou concluir o senhor além falamos isso na aula passada que você precisa dar um passo para que a Shem você precisa preparar teu recipiente para Shem depositar o passo tem que ser nosso muitas vezes por que que a Shem não paga a recompensa nesse mundo tem alguns motivos mas o que eu preparei hoje aqui é porque pagar nesse mundo é pouco ele é limitado as mitzvot é muito difícil você pagar nesse mundo tem um machal de um melech que ele foi um rei ele foi para uma floresta caçar com o seu grupo só que ele se enfiou no meio e se perdeu se perdeu e aí todo mundo quis voltar não achou o melech não achou o melech procurava para o programa não achavam o rei cadê o rei cadê o rei não está não está não está aí voltaram passou um dia não acharam o melech cadê aí decidiram colocar quem achar o rei um milhão de moedas de ouro passou alguns dias um camponês passeando lá vi uma pessoa deitada quase morta pegou levou para sua casa deu de comer banho e tal aí pessoas ao redor desse camponês viram que esse camponês pegou alguém e falaram será que você não pegou o rei falou que rei nem conheço o rei foram ver compararam viram era o rei o camponês ficou contente bom você é o rei eu sou o rei vamos lá levou ele para o castelo fizeram uma festa agradeceram ele e tal colto falou peraí cadê um milhão de moedas falou vai para sua casa que vai chegar passaram duas semanas chega uma carroça com três pessoas bem mensageiros o melech com uma carta outra vez de agradecimento o camponês lê a carta muito bom muito bom ele olha pela janela está esperando chegar quantas carroças com moedas e nada ele falou desculpem falar mas cadê a recompensa esqueci chegou um dos mensageiros tirou o envelope e deu falou isso aqui falou é foram embora os amigos entraram falaram cadê a recompensa não sei o cara me dê isso aqui abre o envelope quando abre o envelope o que que viu um cheque de um milhão de moedas de ouro falou tá que recompensa então mas o que eu faço com isso onde ele tem que ir retirar onde o cheque no banco se é um cheque vai no banco foi no banco da aldeia dos camponeses chegou o gerente quando olhou isso aqui falou onde vou tirar para te dar um milhão de moedas não existe você tem que ir para uma cidade um pouquinho mais civilizada e ele foi indo chegou na cidade um pouquinho melhor foi no banco o gerente olhou falou mas um milhão não existe aqui o máximo que a gente tem é 200 mil moedas não existe você tem que ir vai indo vai indo vai indo esse é o machal ou seja você tem que estar no lugar certo para receber o cheque certo para tirar o lugar certo uma recompensa de uma mitzvah se eu te pagar nesse mundo ela é limitada que nem um cheque não tem como te pagar então você precisa do lamabá para ganhar que lá é o lugar certo de ganhar recompensa certa de vida de mitzvah que é espiritual uma recompensa espiritual que é infinita que é tudo limitado finito não tem como te pagar então por isso que nós temos que pedir me deixa uma recompensa no mundo vindouro que lá não tem limitações porque em cada mitzvah a gente não sabe o valor não sabe até onde que é o pagamento então Hashem diz não se preocupa a gente confia em Hashem se nós estamos em Munay Bitarron está dizendo aqui você Hashem é fiel já falamos Hashem é fiel quem tem que ser fiel quem é nós temos que ser fiel com ele é fácil escrever Deus é fiel Deus tem certeza que é fiel tem que escrever aqui cada um de nós eu sou fiel a ele certo então eu tenho que saber que Boreolam paga recompensa no mundo vindouro que lá ele pode pagar da forma que ele quer lá sim eu pego tudo o que eu mereço nós pedimos para Boreolam certo que nos possa proporcionar condutas positivas saber que não não é nas suas costas que você tem que fazer tudo faça o que está ao alcance da melhor forma possível esse problema tem melhor potencial e Boreolam nos paghi certo le atid lavou no mundo vindouro amém generação não é tudo tem eu no mundo